Diógenes de Sinop O que eu posso fazer com você? Não tire de mim que não pode me dar. Deixe o meu sol. Desculpa. Ou quando Diógenes zombou do grandioso Platão, pois este usou uma metáfora que comparava a existência do ser humano com um pípede de duas pernas, mais precisamente uma galinha. Diógenes tacou-lhe um galo de penado, clamando que este seria um ser humano, zombando da metáfora dita antes por Platão. Bom dia alunos, hoje vamos aprender sobre o ser humano O ser humano não é nada, nada, nada menos que um galo sem pena Mas tem invejizinho falando Ah, ser humano é um ser supremo, ser supremo, cara Ser humano é um galo depenado, cara Aí está o seu ser humano O que significa isso? São minhas anotações Outra história, porém não tão famosa Foi quando Diógenes estava sendo traficado como escravo por piratas E zombou de seu leiloeiro Dizendo que este não tinha nenhuma função Apenas ser um dono O que você faz, escravo? Sou carpinteiro E você? Sou um ótimo amo, se me comprar serei um excelente dono Vira O que significa isso? São minhas anotações Nossa, esse Diógenes era realmente incrível Eu deveria usar esse estilo de vida no meu cotidiano Que isso, cara, você está bem? Dá uma mãozinha aí Bom dia Bom dia Hoje é sexta-feira Eu estou nesse trabalho horrível Tem que ficar até de noite Eu deveria estar em casa se divertindo Você não deveria estar aqui Eudine, nós estamos passando por alguns problemas aqui na empresa E eu preciso que você faça uma horaísta Você quer abrir esse galho pra mim? Cara Eu estou de saco cheio, entendeu? Você passou o dia inteiro O dia inteiro Fazendo esse negócio comigo Você Tacou uma luva cheia de pedra pra mim, entendeu? Você falou aquele negócio do bom dia na hora da escala E isso agora Você está demitido Sai Por que? Isso funcionou com o Diógenes Não funcionou comigo Olá, meu amigo O que é isso? Quem é você? Eu sou o Diógenes Ele morreu Sim, eu morri Mas eu tive que voltar pra te dizer que A filosofia que você aplica no seu dia a dia O cinismo Não funciona Você não pode seguir o meu exemplo Aplicar o cinismo em todas as situações de dia a dia Não dá certo É verdade Aplicar o cinismo em todas as situações de dia